Uma indústria que trabalha com uma linha de produtos desejará que a sua matéria-prima tenha mais gordura, ou mais proteína, ou mais sólidos totais, mas nunca deixando de lado células somáticas e contagem bacteriana. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o gerente de programa de análise de rebanho leiteiro, José Augusto, vai nos falar sobre a qualidade do leite. Confira. Estamos aqui para falar do Minuto Agro, um programa do Jornal do Presente Rural. Neste programa, fomos incumbidos de falar um pouco sobre a qualidade do leite do Brasil, especialmente quanto ao crescimento da demanda específica de sólidos totais do leite. Sabemos e conhecemos uma migração da indústria pagando mais pela quantidade de gordura e proteína do leite, junto com células somáticas e contagem bacteriana, ao invés de simplesmente pagar por volume de leite. O porquê deste cenário? Isto está baseado na necessidade cada vez maior do mercado de produtos lácteos processados e concentrados, e o consumidor aumentando o consumo de derivados lácteos em forma de queijos, iogurtes, cremes e sobremesas lácteas. Então, isto gera uma demanda por parte da indústria de trabalhar cada vez mais com a parte sólida do leite. Todos nós somos conhecedores de que o leite, em sua composição natural, apresenta em torno de 87% de água, ficando apenas 13% de composição sólida, que é o que nos permite gerar estes derivados lácteos mais concentrados. Além disto, à medida que nós temos mais sólidos no leite, nós aumentamos a capacidade da empresa na produção destes produtos, e também, com isto, produto concentrado é produto que facilita a logística. Não estamos transportando tantos volumes líquidos de leite. Nós continuaremos tendo no Brasil um volume de leite fluido, em forma de leite UHT ou leite pastelizado, que vai atender o mercado de forma sempre constante, mas o crescimento maior que tem mostrado é o consumo de derivados lácteos. E, para isto, nós não podemos deixar, então, de valorizar a gordura, a proteína. Por outro lado, nós necessitamos de uma matéria-prima cada vez com mais qualidade, associada à contagem de células somáticas e contagem bacteriana. Estes são indicadores da qualidade microbiológica do leite e também da sanidade, principalmente, do úlbreo das vacas, o que significa que teremos menos resíduos de produtos em tratamentos de mastites e suas consequências. Assim, um leite com baixos níveis de células somáticas, baixos níveis de contagem bacteriana, com certeza são derivados lácteos ou o próprio leite fluido, que terão a sua vida útil com uma longitude maior em termos de validade. Ou seja, a vida útil de prateleira desses produtos é sempre maior, o que permite a logística trabalhar com volumes maiores, em virtude de que nós teremos, no mercado final, um produto com uma validade superior. E isto vem sendo também imposto baseado nos níveis de qualidade regimentares que nós temos em nosso país. Como referência, hoje nós temos as instruções normativas 76 e 77, editada pelo Ministério da Agricultura em 2018, onde se estabelece parâmetros mínimos que o leite cru, matéria-prima, ou seja, aquele leite que sai da propriedade deve apresentar um mínimo de 3% de gordura, com um mínimo de 2,9% de proteína e 4,3% de lactose. Também com indicadores de crioscopia, com indicadores de resíduos, inibidores de crescimento bacteriano ou antibióticos. Junto a isso, estabelece também os valores máximos de referência para células somáticas e contagem bacteriana. Esses valores máximos são referendados em médias geométricas trimestrais, ou seja, a cada 3 meses consecutivos, nós teremos uma média geométrica. E esta média é a referência, um valor máximo de 500 mil para células somáticas e de 300 mil para a contagem bacteriana. Diante disto, também nós temos a própria indústria estabelecendo valores de referência para elaborar seus programas de pagamento por qualidade. E estes valores vêm sendo baseados na necessidade de cada indústria. Uma indústria que trabalha com uma linha de produtos desejará que a sua matéria-prima tenha mais gordura, ou mais proteína, ou mais sólidos totais, mas nunca deixando de lado células somáticas e contagem bacteriana, que são os grandes indicadores da qualidade do leite em termos de validade, em termos de vida útil, em termos de sanidade e também de higiene na produção desta matéria-prima. E aí, nós sempre nos perguntamos, nós temos como conseguir estes índices, nós temos como alcançar estes índices, tanto os impostos pelo Ministério da Agricultura através da legislação da instituição normativa ou pelas próprias indústrias? A resposta é com certeza. Nós visualizamos isto de forma bastante clara, avaliando os resultados que nós temos no Laboratório de Análise de Leite do Programa de Análise de Rebães Leiteiros do Paraná, que é conduzido pela Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. Estes indicadores nos mostram uma melhoria constante ao longo dos anos, em especial nos últimos dois anos, os níveis de contagem bacteriana tiveram um decréscimo significativo em termos de média final, o que é um exemplo claro de que é possível trabalhar com os valores propostos regularmente neste momento. Quando falamos em qualidade do leite, é imprescindível não só o monitoramento do leite, matéria-prima que está no refrigerador do tanque na propriedade, mas sim também monitorar a qualidade das vacas individuais, principalmente quanto às células mais somáticas, para fazer o monitoramento da sanidade do uber e das vacas, fazer o acompanhamento dos níveis de gordura e proteína, em que nós podemos trabalhar geneticamente nos animais, mas podemos trabalhar também com a nutrição para que estes níveis sejam viáveis e economicamente rentáveis ao produtor. Então, claramente, este é um desafio que nós temos e, diante disto, nós podemos afirmar, com certeza o nosso leite vem melhorando de qualidade dia a dia. Muito obrigado. Quer ter sempre a melhor informação sobre rebanho leiteiro e outros segmentos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí